Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Plano e Na Alta. E hoje, talvez um vídeo polêmico, não sei, isso quem vão me dizer são vocês. Tô aqui com o meu camarada Corvac, como é que você tá, meu querido? Muito bem, muito bem. Fora todo esse calor, tá tranquilo. Nossa, aqui tá fazendo frio porque mudou a temperatura, apesar de eu estar de regatinha, mas aqui tá frio. Gente, é o seguinte, hoje vamos falar sobre Regra Zero. Deu uma treta aí, o Corvac que me atentou sobre essa treta de Twitter que tá rolando por aí. E é muito legal porque esse assunto que a gente vai conversar hoje é um assunto muito discutido aí entre grupos de Commander, né? A galera que joga Magic aí joga Commander. E também vai trazer um gancho pra um outro assunto que a gente também vai falar mais pra frente aí. Só que, aproveitando pra fazer um gancho também, não posso deixar de falar que esse vídeo é um vídeo feito aí em parceria com a LigaMagic.com.br Maior portal aí, né, de Marketplace de Magic do Brasil, tá? E esse mês, tá? Esse mês, vocês comprando, né, fazendo compras aí a partir de 100 reais, né? Cada compra de 100 reais no site da LigaMagic, vocês ganham um cupom pra participar de um sorteio. Se vocês utilizarem o código PLANINALTA, vocês dobram esses cupons. Ah, Thiago, qual vai ser o sorteio desse mês? Esse mês são 40 bundles de Outlaws, tá? Então, em maio, a cada 100 reais em compras, você ganha o cupom. Utilizando o código PLANINALTA, vocês dobram esse cupom. E aí, no finalzinho do mês aí, né, no começo do mês que vem, vocês vão estar participando de um sorteio de 40 bundles de Outlaw. Boa sorte. Utilize esse código aí, LigaMagic. Tamo junto, obrigadão pela parceria. Corvac, meu querido, regra zero do Commander é algo que está começando, ou talvez já esteja há muito tempo e eu não tenha notado, está começando a ficar, como é que fala, em inglês a gente diria outdated, né? Tá meio fora de moda, tá ficando uma coisa meio retrógrada, é isso? Não tá valendo mais a pena? Não, não. Não tá ajudando a galera, é isso? Não, antes de chegar, tipo, essa é a minha opinião, é isso que eu acho, vamos aos fatos, né? Boa. O Thiago já falou que ele é treta, é fofoca. Não, a galera estava discutindo de forma respeitosa, pelo menos os que eu li, né? Tem que fazer o clickbait, né? Tem que fazer o clickbait, exatamente, exatamente. Tudo começou num post no Twitter, do Saffron Olive, lá do MTG Goodfist, que ele fala que, ele tá comentando sobre uma escrita, né? Não é bem mal fala, do anúncio de Bans, que teve essa semana, que é muito difícil você criar cartas que são legais no Commander, mas não legais no Legacy. Porque, pra quem não sabe, todo produto de Commander, ele é legal no Legacy, no Vintage e as cartas comuns são legais no Pauper. Quando o Kovac diz legal, né? Que são maneiras, não é? Que são válidas. São válidas, exatamente. E isso, esse é outro assunto, né? Mas isso disparou uma discussão ali entre game designers, a gente teve o principal game designer do Marvel Snap, que veio da Wizards, veio do Magic, comentando. O próprio Brian Kleibler, que é jogador profissional e também game designer, até chegar, acho que, no post mais famoso dessa thread, que veio o próprio Mark Rosewater, o nosso Rosa Água. Ele falou que o principal, pediram a principal reclamação de que as cartas de coleções de zoeira, ou Infinity, Angledge, ou os Uncards, né? A principal reclamação dos jogadores é que elas não são válidas no Commander. E, pra muitos grupos, a regra 0 não é prática. Não que ela não é praticada, mas que ela não é muito prático, você ter toda essa discussão, essa discussão pré-jogo. Ele falou isso em resposta ao Brian Kleibler, que tava justamente comentando. Ele falou, pô, nas minhas mesas de Commander, a gente sempre tem essa discussão pré-jogo. Se a galera quiser jogar com borda prata, com carta que não é válida, com carta banida, a gente se conversa ali e o negócio funciona. Mas, do ponto de vista do Mark, é que muita gente reclama que, pô, essas cartas borda prata, ou agora que é as cartas com o simbolozinho de nós, diferente lá no fundo da carta, elas não são válidas no Commander, então o meu playgroup aqui, a galera que joga comigo, a galera da minha loja, não permite ou não gosta que eu use essas cartas. E aí, isso mudou a discussão do assunto pra validade de um produto dentro de outro formato, pra discussão da praticidade da regra 0. A regra 0 nada mais é você, antes de você jogar, você discutir com o grupo ou com aquelas pessoas que você vai jogar, o que é válido ou não. Então, pô, eu não gostaria de combo, ou é só deck pré-com, pô, não pode usar cor azul, não pode usar determinada carta, vale ou não, cartas borda prata no deck, pô, esse Commander, ele é banido, mas eu queria jogar, ou, ó, até a coisa mais simples, como, ah, tem uma carta de arte alterada aqui, o cara pintou um anime aqui em cima do meu Commander, tem problema, não tem problema, esse tipo de coisa. Então, essa é a discussão que se iniciou com essa troca aí do Brian com o Mark, que é a discussão desse vídeo. É isso, e aí, a gente entra num ponto onde, quanto que a regra 0 funciona e quando que a regra 0 não funciona, por exemplo. Porque, assim, dando a minha visão sobre a regra 0, né, por exemplo, se você tem um grupo de pessoas que joga Commander casual há um certo tempo, é normal que vão se acumulando alguns tipos de regras e de, como eu posso dizer, situações aceitáveis e não aceitáveis que a galera vai, né, chegando no ponto onde que não é preciso mais se discutir isso, porque tá todo mundo com a mesma visão. Então, vou dar um exemplo aqui no canal, né, pessoal que acompanha aí, é, a gente tem todo sábado aí, é, gameplay de Commander vs Spell Table que eu jogo com os apoiadores aqui do canal. E a gente já joga há tanto tempo, né, tem apoiadores que estão aqui há mais de 2, 3, 4, 5 anos, que todo mundo meio que já tá no mesmo patamar ali de entendimento do que que é legal, do que que não é legal. Ah, a gente tá jogando, pô, a gente tá jogando pra se divertir, mas a gente também tá jogando pra entreter a galera, porque é um vídeo, tamo na live, tamo, tamo, depois vai pro YouTube. Então, às vezes a galera, pô, ao invés de fazer a jogada mais, é, é, prática, ou a melhor, faz a jogada mais divertida, ou bonita, ou, né, espalhafatosa. Ah, a gente evita combo, ou quando tem combo no deck, aquele combo que você precisa de várias peças e não dá pra tutorar. Ah, a gente sempre tenta evitar que acabe o jogo antes de 40 minutos. Então, assim, tem várias regras, né, pequenas regras implícitas, não são nenhuma obrigatoriedade, mas são pequenas regrinhas implícitas ali, subentendidas, mas que, pô, a galera entende porque já tá bastante tempo jogando junto, assistindo o canal, acompanhando. Mas não é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, quando você tá na loja, sentado, esperando alguém chegar pra jogar, e aí, você vai discutir 5 horas de regra pra depois começar a jogar? Você tem alguns exemplos, assim, que você consegue lembrar que aconteceram contigo, que funcionou e que não funcionou? Tenho, tenho exemplos, sim. Já sempre funciona exatamente no seu exemplo de grupos que a gente joga há muito tempo. Eu tenho vários círculos de pessoas que jogam o Commander e eu sei como que cada um funciona. Se eu for levar combo, não vou levar combo, vou levar board wipe, não vou levar board wipe, vou levar um deck mais rápido ou não, que muito se fala de combo, stacks ou destruir terreno. Mas a mana rápida, ou fast mana, como a galera conhece, também pode ser um problema. Pode ser um problema você... Tá todo mundo ali com um deck pré-com. Eu peguei o meu, todos os jogadores pegaram um deck pré-com. Só que eu troquei algumas cartas, eu coloquei pedras de mana que geram mana positiva. Mana positiva, o custo dela é menor do que o quanto de mana ela gera. Mana Crypt, mana Vault, o próprio Soul Ring, Chrome Mox. E, de repente, tá ali 5 turnos, cada jogador tem 5 terrenos. Eu tenho 8 terrenos, 3 pedras de mana e tô fazendo muito mais por turno do que meus oponentes. Então, eu não precisei gerar combo, eu não precisei vir com um comandante mais roubado. Eu simplesmente acelerei o meu jogo muito mais do que meus oponentes. E, de repente, aquilo vira uma espiral que eu vou acabar ganhando de qualquer forma. E isso também pode ser uma discussão pré-jogo ou ativar regra zero. Já funcionou várias vezes com pessoas que eu conheço. Às vezes, nem do formato do commander. Mas a pessoa tava conversando com o commander, mas a gente já conversou ali. Eu emprestei um deck já informando a pessoa do que o deck faz ou não faz, do que pode ou não acontecer na mesa. Eles até durante o jogo falaram, ó, essa criatura aqui, normalmente você vai ver ela combando, mas nessa mesa não tem como. Já não funcionou quando eu fui jogar, principalmente quando eu fui jogar com pessoas que eu nunca vi na vida. E não é não funcionou, ah, a galera passou a minha perna, a galera me focou, a galera disse que era uma coisa, era outra. Mas foi casos de, ah, o power level, que também é algo extremamente subjetivo. Você tem calculadoras de power level em 3, 4, 5 sites diferentes na internet. E eu, pessoalmente, não costumo concordar com nenhuma delas. Tem gente que acha power level 10 CDH. Tem gente que, a galera do CDH já vê CDH a partir do PL8. Então, você tá no power level 8, você já tem combo, mas você não tem as cartas mais caras, com as pedras de mana, por exemplo. Você já tá ali no, mas você já tá no comando competitivo. Então, pô, o que que é o power level 7? Gente, não tem o combo ou não tem a mana rápida? Ou não tem nenhum dos dois? Mas, de repente, meu deck ficou mais fraco que um pré-com, só porque eu queria estar dentro de matemática. Então, essa questão do power level foi o que me afetou numa loja. Ah, o nosso deck é power level 5, 6, 5, 6. Eu fui jogar e eu fui combado três vezes. Assim, eu não fiquei chateado do tipo, caramba, os caras não falaram que tinha combo, eu vim aqui com um deck mais fraco. Não, porque o meu deck, se eles não tivessem interagindo comigo ou ganhando muito mais rápido, o meu deck ia criar tanta vantagem que eu ia ganhar aquele jogo. Mas, de repente, se não tivesse os combos nos decks, o meu deck seria muito mais forte do que eles estavam esperando. Ou, como eu já tinha até comentado com o Thiago antes da gente começar a fazer o vídeo, alguma carta que você não tem resposta. Um exemplo que já aconteceu comigo é propaganda. Propaganda é um encantamento. Pra você atacar a pessoa, a dona da propaganda, você tem que pagar, se não me engano, duas manicure pra cada criatura atacante. Aham, exato. Não tá impedindo ninguém de fazer nada. Só que se o seu deck tiver várias criaturas pequenas, e você ganha com várias criaturas, 1 barra 1, 2 barra 2, atacar o dono da propaganda já se torna algo complicado. Você vai não fazer nada do seu turno pra atacar ele, ou você vai evoluir o seu jogo e não conseguir atacar aquele oponente. Então, ah, mas é só encantamento. Mas eu já vi decks que rodam sem ter uma forma de destruir encantamento. Eu já vi mesas que os quatro decks podem destruir encantamento e ninguém comprou. Porque não tem tutor, não tem muito card draw, o jogo vai mais lento, mas ninguém comprou ou destruiu encantamento. E a propaganda foi de uma carta fraca pra uma carta que ganhou o jogo. E aquilo pode... Nessa mesa foi visto que, ah, isso é um saco, você vem com deck stacks. Às vezes é só aquela carta. Sim. Um outro que já aconteceu também é deck com muito trigger. O deck não fez nada, o deck perdeu o jogo, mas o turno dele, eu não lembro exatamente que deck era, mas normalmente deck de elfos, goblins, ou deck de shrine do... Hum, dos encantamentos lá, né? É, dos encantamentos. Eu não lembro agora o nome do comandante. Mas... Go Shintai. Go Shintai. Todas as criaturas ali, todos os encantamentos, eles fazem alguma coisa na manutenção, no combate ou no fim do turno. E eles fazem conforme a quantidade deles que tem na mesa. Sim, nossa. E tem cartas que criam ficha desses encantamentos. Então chega uma hora que na sua manutenção tem dois triggers, antes do combate tem mais dois, no final do turno tem cinco. Aí você tem que ficar contando quantos que tem, porque criou mais, você jogou mais, e são triggers diferentes, e os oponentes podem querer responder. E o negócio começa a ficar, tipo, você não tá fazendo um loop infinito, você não tá criando uma vantagem absurda, você não tá jogando com um deck muito mais forte que os outros. Mas é tanto trigger que a galera se incomoda. Então você começa a colocar o comentário ali do Marcus Water aqui, já mediatando que eu concordo, é que a regra zera não é prática, porque começa a ficar tantas pequenas regras do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu estou disposto ou não a experienciar no jogo de Commander, que você usar ela com pessoas que você nunca viu na vida, não é prática. Você vai ficar mais tempo discutindo regra do que jogando. Sim. Sabe o que eu vejo desse comentário do Mark? É que, assim, na minha visão, talvez a gente precise falar menos sobre power level, na regra zero, e mais sobre permissões pontuais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente sabe que combo rápido estraga jogo, então eu acho que uma permissão pontual se a gente vai jogar de combo rápido ou não é um bom ponto de partida. Ah, o que é combo rápido, Thiago? Ah, é você acabar o jogo e aí você especifica. Olha, eu consigo acabar com o jogo até o terceiro turno. Porra, isso pra mim é um combo rápido. É, talvez pra ganhar no CDH não. Mentira, eu acho que pra ganhar no CDH também é. Mas, ah não, eu consigo combar, mas, cara, antes do turno 10, assim, tal, não consigo. Beleza, então vamos permitir combos, mas não combos rápido. Então, olha, vamos jogar, mas sem combo. Era, ó, pode ter o deck que ganhe, tipo assim, muito rápido, sei lá como, desde que não seja combo. Beleza? Beleza. E aí, o ponto principal, que, inclusive, é o que vai puxar a gente pra uma outra conversa em breve, né, que é as permissões de que tipo de carta a gente pode jogar. Porque, por exemplo, um tipo de regra zero, que eu acho que incomoda muita gente e outras não, é se você pode jogar com proxy. Tem gente que joga com proxy porque quer deixar o deck um pouco mais forte, mas não quer comprar uma carta de trocentos reais. E pro playgroup tá tudo certo. E pra muitas pessoas tá tudo certo. Tem gente que tá testando. Olha, tenho essa proxy, tô testando ela, se ela for boa, vou comprar. Ou então, já tem uma carta, já comprei a carta e, sei lá, comprei numa loja lá no Nordeste. Vai chegar daqui a cinco meses, tá ligado? Comprei na China, vai chegar, né, e não é proxy. Vai chegar daqui a cinco meses. Posso jogar com minha proxy? Pode. Ou então, tem aquela pessoa que vai chegar com o deck todo xerocado, todo, e vai falar, posso jogar com vocês? Com o meu deck todo xerocado? Isso eu acho que são regras pontuais diante do jogo que não vão levar a uma discussão de longa data. Por exemplo, ah, meu deck tem borda prata. Meu deck tem carta que, sei lá, aquela carta lá, pô, tem a Black Lotus do Magic 30 Anos, que é a proxy oficial da Wizard, tá ligado? Mas essa mesa de borda prata é muito abrangente. Porque tem carta que borda prata que não é muito forte. Ou, normalmente, o borda prata vai ser pior pra você do que pros outros oponentes. Normalmente. Mas pode mudar o jogo de uma forma que a galera não tava esperando ou não tava afim. E fique chateado, da mesma forma que o exemplo do propaganda tem carta borda prata que muda a ordem do jogo. Em vez de ser untap ou pick and draw, você vai começar pela in-step. E isso pode acabar com o jogo. Vai virar Star Wars Unlimited. Fica muito mais difícil de jogar e tem que... Volta na questão dos triggers. E assim, um outro comentário que também tem bastante na trend que disparou esse vídeo, né? Pô, uma pessoa falou o meu maior problema com a regra zero é eu preparei, eu eslivei, eu coloquei na caixa e eu coloquei na mochila o deck e fui pra loja. Aí eu chego lá e a galera fala não, esse comandante você não pode usar. Ah, esse tipo de estratégia a gente não gosta. Ou o contrário, a gente aqui tá jogando CDH. tipo, você se deparou com uma regra que não dá pra você resolver naquele momento. É. A gente ficou muito acostumado que o commander cresceu muito com o Spell Table no meio da pandemia onde a gente jogava online. Agora, eu não tenho mais tanto commander, mas eu cheguei a um ponto de ter 19 commanders em casa. Então, eu podia entrar em qualquer grupo e a galera fala ah, o power lever é tal, a gente gosta disso, a gente não gosta daquilo e eu puxar um que se encaixa, beleza. Só que pra eu levar 19 decks de commander nas costas numa loja pra descobrir o que a galera da loja vai querer jogar é muito ruim. E aí que vem algumas experiências que eu tive que não foi tão boas. Eu peguei um ou outro, eu peguei um CDH, eu peguei um deck bem mais fraco e a galera tava ali no meio do caminho e eu não tinha o que fazer. ou eu ia jogar com o deck mais fraco ou eu não ia jogar porque ninguém ia deixar eu botar o CDH na mesa. Então, eu... não foi uma experiência ruim porque as pessoas são ruins, mas a regra zero não adiantou ali, mesmo ela sendo clara. As mesas que funcionam desse tipo, essas cartas são válidas, essas não, a gente gosta disso, a gente não gosta daquilo. Beleza, eu não tenho nenhum deck que se encaixa, eu não consigo jogar. Vou ter que voltar pra casa. E isso acontece, pelo jeito, acontece bem mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, que a gente tem lojas muitas vezes menores em questão de espaço e playgroups já fechado. Sim. Mas às vezes pode espantar um jogador novo sem querer. A gente só joga os próprios vídeos do Diário Planeta Alta. Vai ter o... Eu vou pra São Paulo, vou jogar na Epic e o Thiago vai também. Pô, Thiago, o deck do CDH Brasil vai estar lá, vamos jogar um CDH, eu te empresto um deck. Você topa. A gente vai lá, a gente precisa de um quarto player. Tem um jogador novo que chegou lá. Ele senta na mesa, ele acabou de comprar o próprio com dele, ele apanha, mas, mano, a gente foi lá pra jogar CDH e só tinha gente pra ele jogar e não era maldade, a gente não trouxe outros decks. Então a regra zero ali não funcionou pra esse jogador. Por mais que eu pudesse ensinar ele sobre a regra, sobre os decks e o que funciona, ele não queria aquela experiência. Então a opção dele é ou jogar e perder ou não jogar. Ou não jogar. Então, não é que a regra zero é inútil, mas ela não é algo prático que resolve todos os problemas. Sim. Definitivamente ela não está aqui pra resolver todos os problemas. E eu acho que, eu sinto, inclusive, que quanto mais passa o tempo, mais problemas vão sendo criados pela questão de mais mecânicas vão sendo colocadas, mais tipos de cartas vão sendo colocadas, mais situações onde algum jogador pode se sentir desconfortável vão sendo criadas. Então, é um exemplo bobo. a gente tem decks aí agora que estão vindo pré-montados onde às vezes o turno do jogador, mesmo o jogador jogando rápido, às vezes dura meia hora, um turno em decks pré-con, sabe? E normalmente quando você está jogando pré-con você quer jogar um nível mais baixo, mais equilibrado, mais casual, mais simples. E aí você esperar alguém jogar 20, 30 minutos sozinho é uma coisa... Para não ganhar? É. É pior ainda. É uma coisa desagradável, né? Mas a grande pergunta é, meu amigo, na sua visão existe uma solução ou você, tipo assim, já pensou num caminho melhor para isso ou você não é muito positivo com relação a esse conceito de regra zero? Nossa, você formulou a pergunta de forma complicada, né? Porque um exemplo que eu estava discutindo com você que você não gostou muito e falou ah, todos os formatos de médio tem a regra zero. Você vai jogar Modern, você tem as cartas válidas e as não válidas e as cartas banidas. Isso para qualquer formato. E o Commander também tem, só que se você for basear só no que é válido ou não, que é banido ou não no Commander e vai montar um deck mais forte possível, você vai estar jogando CDH. agora é muito frustrante você chegar com o Precon no torneio CDH e perder. É uma discussão que acontece bastante em grupos de Facebook de Magic, principalmente Magic Arena. A galera reclamando ah, eu montei o meu deck aqui, fui eu que montei um deck original, só que eu vou jogar ranqueada e a galera só tem deck net deck, só vem com os decks igual do Pro Tour, isso aí não vale galera sem originalidade e tipo, a regra zero do Arena já está setada. Standard, Historic, Explorer, que pode ou não ser usado. O fato de você ter montado um deck mais fraco do que o do oponente não é culpa dele. Vocês estão jogando perante a mesma regra zero. Você não chegou, por exemplo, no torneio como a gente já fez de pau per standard e alguém está usando uma carta rara. A regra zero, colocar entre aspas, já foi setada antes. O que pode, o que não pode, jogar naquele evento, jogar naquele torneio, jogar contra aquelas determinadas pessoas. Então, eu não acho que a regra zero seja algo bom ou ruim, tem que ter ou não tem que ter. Eu acho que é tomar cuidado para não se frustrar e não frustrar outras pessoas com isso. Principalmente jogando com quem você não conhece. quando você está indo para uma loja ou, por exemplo, ah, eu quero jogar um qualificatório para o regional, vou jogar lá na loja XPTO de São Paulo que eu nunca fui. Nesse momento é Pioneer. Eu tenho que ir com o deck Pioneer, de preferência o deck Pioneer bom. Se eu for com o deck Pioneer ruim, eu vou poder jogar? Vou. Se eu for com o deck Standard, eu vou poder jogar? Vai. Eu vou perder? Muito provavelmente, eu vou perder e me frustrar. Mas a regra estava lá, eu que decidi não seguir ela. não seguir ela sim. Eu estava seguindo ela, mas eu que decidi ir com um deck bem mais fraco do que eu sabia que eu ia encontrar lá. Mesma coisa se eu for num pré-con num deck de um Commander CDH. Eu vou poder jogar? Vou. Eu vou me frustrar? De repente, eu vou frustrar bastante. Eu vou acabar perdendo. Ou você vai se divertir vendo os outros combarem, jogarem bem, e aí você vai ver e olha que legal. Eu acho que a regra zero, ela é muito válida para as pessoas que já se conhecem ou se conversaram bem antes. O Commander 500 ou até o pré-moder nasceu por causa disso. O próprio Commander nasceu disso. Eu quero jogar de uma determinada forma que nenhum formato do Magic comporta. Sim. No caso, veio do Highlander de você usar 100 cartas sem ter cartas iguais. Aí depois adicionou o Comandante. A Wizards absorveu o Commander. Ah, eu quero jogar Commander, mas eu quero jogar Commander só pré-con. Não, é um formato oficial da Wizards. É um formato que você e algumas pessoas decidiram jogar e vocês estão se divertindo. O importante é isso. Se está todo mundo alinhado com as regras, aí se você vai jogar com um deck mais fraco ou se você tentar entrar com um negócio que não era ou correto, aí vai depender do que você negociar com o seu playgroup. Mas eu acho que a frustração é você entrar num monte de gente que você não conhece e a regra zero é tão complexa que não é prático você explicar todas as nuances do que aquela galera ali gosta ou não gosta. E alguém sai frustrado. É isso. É isso. Eu acho que assim, se eu pudesse dar uma dica para a galera, eu acho que assim, defina algumas regras mais objetivas do que você gosta e do que você não gosta. E aí quando eu digo isso, eu digo, ó, você aceita jogar contra alguém que está jogando com um deck com proxy? Independente do nível? Independente se é uma ou se é o deck completo? Você tem que pensar sobre isso e definir se você quer ou não. Segundo, você aceita jogar com decks que tem combo? Ah, são combos rápidos? Não. Porque isso são coisas um pouco mais práticas e objetivas. Quando você setar algumas condições para você não se frustrar imediatamente com algo muito claro, aí você, cara, o ideal na minha visão é você começar a pensar qual que é o seu objetivo. Porque no final das contas é o que a gente está falando aqui, né, Corvai? Qual que é o seu objetivo? Você só se diverte ganhando. Você é uma pessoa competitiva? Então, cara, procura uma galera que curte jogar com deck de pós-level alto. Galera, ah, sendo CEDH ou não, mas uma galera que vai jogar para ganhar, né, Corvai? Aí, pô, você às vezes vai sentar numa mesa onde você quer ganhar e a galera está tipo assim, mano, jogando, pensando no, sei lá, no, né, no alinhamento dos planetas e está geral assim, super se divertindo e você super ali concentrado. Mano, não vai conectar. E aí, não é nem uma questão assim de regra em tese, é uma questão de vontade, né, de objetivo, do que você quer dentro do jogo, né. e é isso, e conversa com a galera. Eu acho que mais do que sentar e começar, ah, vale stacks? Não. Vale isso? Não. Vale aqui? Entendeu? Mais do que isso, é tentar entender numa conversa rápida com essa galera que você, às vezes, não conhece, né, qual que é o objetivo deles? E aí, galera, vocês estão aqui pra quê? Pra se divertir? Pra trocar uma ideia? Pra jogar relaxado e de boa? Ou vocês querem jogar uma parada mais tryhard, mais... Né? É porque eu acho que assim, não vai evitar com que as pessoas se frustrem. Isso nunca vai acontecer. Mas vai diminuir as chances de você ficar pistola, por alguma coisa, né? Sim, e um comentário que eu vi na internet esses dias é que o jogador de Magic não pode argumentar que ele não se comunica bem. Porque só pra se comunicar todas as fases de jogo, todos os triggers, todas as prioridades, ele é muito bom. Então, já aprendeu no Magic e sabe se comunicar, sim. É isso. E, puxando um gancho aqui pro próximo assunto que a gente vai trazer, e aí eu acho que esse assunto também é um pouco polêmico, né? Na verdade, assim, não é nem questão de polêmico com a comunidade, mas eu acho que ele é um assunto difícil, né? De se chegar a uma conclusão. Que, cara, é a questão da validade das cartas pra Commander, né? Kovac bem deu o exemplo aí das cartas dos Unsets, que elas começaram vindo com borda prata, o último que foi lançado foi com borda preta, e aí tem essa questão, ah, se vale no Commander, vai valer no Legacy, e aí, mano, vai quebrar o Legacy, e aí a Wizards começa a fazer um monte de cartas lendárias dentro das coleções standard pra poderem jogar Commander também, mas são cartas que às vezes ou elas atrapalham algum aspecto ali daquela coleção especificamente, ou as pessoas começam a se sentir sobrecarregadas desse tipo de carta. a gente vai trazer essa discussão pra vocês no próximo vídeo, então, já vou deixar, né, aqui, ó, galera, sigam aí, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, dê essa moral, dê aquele likezão se você curtiu esse bate-papo, e principalmente, dê a sua opinião sobre a Regra Zero, como que você enxerga a Regra Zero, quais são os aspectos da Regra Zero que você gosta, e quais são os aspectos da Regra Zero que você não gosta, e como que você lida, gente, assim, é, é, quando você chega no novo playgroup, né, na loja, ou até pelo próprio Spell Table, deixa nos comentários aí que eu acho que vai enriquecer um pouco mais a discussão, né, Corvac? Exatamente. Então é isso, Corvac, muito, muito obrigado pelo bate-papo, tamo junto, Corvac que trouxe essa ideia de conteúdo aqui, e, mano, faz parte da comunidade do Diário Planinalta, hoje é o nosso organizador dos pré-campeonatos, né, Corvac, que sabe bem do que tá falando quando esses assuntos aí mais de regra, enfim, de commander, espero te ver em breve, na verdade a gente vai se ver em breve aqui no próximo conteúdo falando sobre a validade das cartas, mas isso não é um assunto pra um próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo aqui, e a gente vê vocês no próximo. Falou, valeu, beijo, fui!